Eita, é por isso que eu falo pra vocês. Olha, ter criação não é fácil não, viu? Meu Deus do céu. Só que eu escutei o faísca relinxando naquela hora. Mas eu escutei o relincho também. Só que eu tive assim. Eu falei, será que é ou será que não é? Ou será que era só ele? Tem duas notícias pra dar pra vocês. A primeira é que os cavalos não estão atolados nenhum breve. Isso é uma notícia boa. A segunda, galera, é que eu tô perdido na mata. Agora é 11h40 da manhã, moçada. E aconteceu um pequeno problema. Tô perdido, galera. Bora, galera. Tudo bem com vocês? Galera, aqui na Fazenda do Natal. Tudo certo. E nada resolvido. Porque eu sou do youtuber. E vou estar mostrando hoje pra vocês, amigos velhos da pecuária. Algo top. Mas bem top mesmo. Antes disso, moçada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa aquele super like. Compartilha os nossos vídeos. E aproveita, galerinha bruta do sistema. comenta e comenta pra ficar bom. Por quê, moçada? Não é por nada não, mas eu tô com um probleminha aqui na propriedade, hein? Vocês viram aí que eu dei um giro de 360 graus. Mostrando pra vocês, moçada, na onde eu tô, galera. Tô no meio da mata. Numa mata fechada. Que nem eu já mostrei aqui pra vocês, ó. Ai, ai, ai. Por quê, galera? Vocês que acompanham o Pai Velho aqui, já há algum tempo aqui no canal, vocês sabem que quando eu entro nessa mata fechada é porque deu ruim, galera. Pois é, deu ruim. Eu tenho uma tropa de alguns cavalinhos. E você que aí é novo no nosso canal, não sabe? Eu tenho dois cavalos. A Barbie. E também tem o Faísca. Faísca é um cavalo... É um cavalo... Pampa. Pampa de castanho. E tem uma Barbie, moçada, que é a égua da Ná. A égua que a Ná comprou. Que era o sonho dela. Uma égua baio, marilho, rabo loiro e crina loira, galera. E o que que acontece? O que que tá pegando? Galera, sumiu. Já tem dois dias que eu não encontro esses cavalos. Tão desaparecido aí na mata. E aí a preocupação, vocês sabem como é, né? É daquele jeito, moçada. E aí, meu jovem gafanhoto. Tô convidando você pra entrar comigo nessa mata e me ajudar a procurar essa égua e esse cavalo que só Deus sabe aonde tá. Aqui, galera, é o seguinte. Tem algumas preocupações que eu tenho aqui nessa mata. Uma delas é isso aqui, ó. O brejo. Porque os cavalos, eles vêm veirando. Brejo, ó. Tem até marca aqui, ó. Tá vendo, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tem sinal de que cavalo já passou por aqui. E aí, moçada, eu tenho muito medo porque eles podem ficar atolados aqui no brejo. E aí, como já tem dois dias que esses cavalos não aparecem aqui na propriedade, eu tô achando que deu ruim, galera. Então, vem comigo. Acompanha comigo que esse vídeo vai tá bem top. Vai tá bem legal. Se você encontrar meus cavalos, ó, me avisa aí, me dá um toque. Fala, Du, achei! E aí, moçada? A gente vamos tá pegando esses cavalos e trazendo de volta pra cocheira. Tô aqui com o cabrestinho na mão. Tô com o facão na cintura. Aí, ó. Eu vou entrar dentro dessa mata, galera. Pra tentar achar esses cavalos. Me deseja sorte. E tomara que não tenha acontecido nada de grave. Porque senão... Ah, não quero nem ver o que eu vou dizer lá em casa quando eu chegar e a Ná ficar sabendo que sumiu os cavalos. Tem um porco ali dentro do mato. Não sei se já consegue ver ela. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Onde é que tem uma porca? Essa é a faixa branca, galera. Tá longe de casa, hein? Meu Deus do céu. Chegadinha a pariu. Logo, logo vou fazer um videjão aí pra vocês tá vendo aí também. Ela lá, ó. Mas eu acho que beirando o brejo os cavalos não tá, não. Me ajuda aí, galera. Vamos lá. Vamos embora, bora, 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 bora. Me ajuda a acompanhar aí. Ver se a gente consegue achar esses cavalos. Mas dentro do brejo, ó. Eles já entraram. Aqui tá tudo amassado ali, ó. Agora vai saber na onde. Mas a gente acha. Olha o tamanho desse gavião, galera. Eu acho que ele daí tá meio machucado. Porque o bicho não é tão manso assim. Olha só o tamanho desse... Desse danado. Rapaz, você acha de tudo nessa mata aqui, viu? Meu Deus do céu. Você tá doido. Foi embora, galera. Sumiu. É, moçada. Até agora... Não achei nada. Tá difícil, mas eu vou achar. Não sei na onde. Mas eu vou achar. Aí, galera, ó. Tem rastro. Que passou o cavalo por aqui, ó. Se o cara ali não tem conhecimento de mata. Se o cara ali não tem conhecimento. Um pouco de... De fazenda. O cara, ele acaba procurando uma agulha no meio de um palheiro. Porque, ó. Como vocês viram aí. Eu tô numa mata fechada. Fechada mesmo. E aí você tem que estar de olho. Em algum sinal que alguns animais deixam. Carneiro. Cavalo. Direto, moçada. Eu sempre tô procurando aqui dentro dessa mata. Algum animal que se perde. Ou vaca. Alguma coisa assim. E tem rastro aqui, ó. E a gente vai na procura dele. Só que tem... Um detalhe que eu queria falar pra vocês. O rastro que tá aqui, moçada. Não é de agora. O rastro que tá aqui... Já tem mais de alguns dias que eles passaram por aqui, ó. Mas mesmo assim, eu vou seguir essa trilha. Vou ver até onde vai dar. E aí, se por um acaso eu não conseguir encontrar esses cavalos. Vou ter que convidar aí. Chamar, convocar. A minha equipe, galera. Que é o Thiago Velho Louco. Mais alguns parceiros aí pra... A gente sair dentro dessa mata. Dentro dessa captura. Trazer uns cachorros. Pra ver se a gente consegue achar esses cavalos. Mas, com fé em Deus, eu vou conseguir achar. Não vai precisar, não. E aí, galera. Tamo junto ou não? Tem duas notícias pra dar pra vocês. A primeira... É que... Os cavalos não estão atolados em nenhum brejo. Isso é uma notícia boa. A segunda, galera. É que eu tô perdido na mata. Agora é 11h40 da manhã, moçada. E aconteceu um pequeno problema. Tô perdido, galera. Não sei agora pra onde ir. Não sei se é pra esquerda, pra direita. Agora azedou o pé do frango, hein? Puta que... Não sei, galera. Não sei o que fazer. Tô perdido, galera. Passou um helicóptero aqui agora. E ele veio tipo daquele sentido, assim, ó. Mas agora vou me identificar na onde? Como? Não dá pra saber. Dentro de uma mata dessa fechada. E aí, galera. Agora azedou o pé do frango, hein? Puta que lá. E eu fiz uma picada, galera. Pra subir. Porque aqui é subindo. Essa é a vantagem. Pelo menos assim, ó. É bom você tá sempre ligado nas coisas. Eu sei que eu subi. Então se eu subir, eu tenho que descer. E aonde que eu vou parar na onde? Eu não sei. Mas eu sei que eu tenho que descer. Porque eu subi, galera. Só que eu perdi o meu rastro. Eu perdi a picada. E agora, galera. Vou ter que abrir caminho aqui, ó. Pra tentar achar o lugar da onde eu vim. Só que aí o medo bate, né? O desespero começa, galera. Se vocês se perderam essa mata aí e não achar mais aí eu vou ter que chamar o Du. Meu parceiro. Meu xará. Chiquinho. Que é mateiro, velho. Os caras que andam dentro da mata aí, ó. Vou ter que mandar um foguete. Estourar um rojão. Pra ver se os caras viajam, galera. O problema é que não tem rojão e nem foguete. Agora você deu o pé do frango, hein. Você tá doido. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês, viu. Não é por nada não. É porque a gente faz porque a gente gosta. A gente faz porque a gente ama. Porque se não, galera, olha. Dá vontade de largar a mão. Mexer com o cavalo, mexer com o boi. Com o carneiro, no meio do pasto. Preso dentro de baia, dentro de piquete. A gente ainda é fácil de mexer. Agora, dentro de... Dentro da fazenda, galera. Não é fácil de achar, não, hein. Não é pra qualquer um, não. Se a gente não fizesse por amor, moçada. Olha. A gente largava a mão, desistia. Porque eu, sinceramente... Eu... Nem sei, galera. Nem sei o que falar pra vocês. Tô mais perdido que cego no meio de tiroteio, galera. Mas eu vou achar essa saída. Encontro. Galera, corre comigo. Corre comigo. Eu escutei um reliche de cavalo por aqui, galera. Escuta aí por aqui, ó. Deu merda. Deu merda. Deu? Tava preso dentro da mata. Pensa no sufoco que foi. Mas consegui sair da mata, graças a Deus. Faísca. Achei o faísca, galera. Achei o faísca. Ai, graças a Deus. A Barbie tá enroscada no mato. Tá enroscada em cipó. Quer ver? Não falo nada pra vocês. Nada, 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 nada. Olha o faísca. Um eu consegui encontrar, galera. Agora falta o outro. Vocês querem apostar quanto comigo, moçada? Que essa égua tá enrolada no cipó de novo. Eu não tô crendo nisso. Meu Deus do céu. Olha, parece brincadeira um trem desse, galera. Olha ele aí, ó. Vocês querem apostar quanto comigo, moçada? Que essa égua tá enroscada por aí. Eu acho que eu vou ter que trazer cachorro pra achar essa égua. Eu escutei ele relinchando, galera. Só que aí eu não tava gravando pra vocês, que a bateria do meu celular tá acabando. Só que aí, eu não escutei se outro cavalo relinchou. Em algum lugar. Se o faísca tá aqui, galera, é porque essa égua tá por aqui por cima. E eu vou encontrar ela. Me ajuda aí, galera. Se vocês verem, vocês me dão um toque. Menos mal, menos mal. Bora, bora, bora. Bora achar essa égua. Galera, ela desceu relinchando aqui, ó. Acabei de escutar aqui agora. Ela tá dentro dessa mata aqui, ó. Nossa, eu desci correndo demais, moçada. Corri pra cacete. Ela tá dentro dessa mata aí, ó. Ela tá descendo aqui, ó. Ela tá vindo bem aqui, assim, ó. Dentro dessa mata. Aí eles lá, ó. Desceu lá embaixo, ó. Desceu lá embaixo. Bora, bora comigo, galera. Bora comigo, bora comigo. Barbie. Barbie. Olha lá, galera, ó. Ah, ela desceu, ó, a faísca aí, ó. Ah, graças a Deus. Vem, nega, vem. Olha lá, galera, ó. Desceu fincado, ó, correndo. Rapaz do céu. Pensa só na canseira. Você tá doido de correr demais, moço. Olha lá, galera. Desceram fincado, ó. Olha lá, ela desceu daqui, ó. Ela desceu correndo aqui de cima, ó. Vamos lá, galera. E moçada. Eu falo pra vocês, vocês acham que é brincadeira, né? Ó, desceu fincado aqui. Feliz Lauro, não sei se vocês conseguem ver. Mas graças a Deus, não aconteceu nada demais, moçada. Olha eles aí, ó. Já saí aqui agora no limpo. Eu acho que deve tá tudo bem. Ainda bem que eu consegui achar eles. Eu tava muito preocupado demais. Olha lá, ó. Ferveu no pulo. Já era. Vai sabendo onde é que ele estava. Tá vendo lá, moçada? Vou embora. É, por isso que eu falo pra vocês. Olha. Ter criação não é fácil não, viu? Meu Deus do céu. A gente só escutei o faísca relinchando naquela hora. Mas eu escutei o relinch também. Só que eu tive assim. Eu falei, será que é ou será que não é? Ou será que era só ele? Aí, consegui dar a volta por cima, mas... A gente conseguiu achar ela. Graças a Deus. Tô tranquilo. Tô mais sossegado agora, moçada. Porque... Eu achei que a cega tava enrolada no cipó de novo, hein? Ó, se por acaso você não conhece a história da Barbie, aí você tem que conhecer a história da Barbie. Os primeiros vídeos que eu comecei a gravar aqui no YouTube, essa égua me deu um trabalho. Tava toda enrolada no cipó. Mas graças a Deus que hoje não foi... Não foi do mesmo jeito. Tô bastante cansado. Porque eu andei demais. Andei demais. Tô desde manhã cedo correndo atrás desses cavalos. Mas graças a Deus consegui achar. Aparentemente eles estão tudo bem. Depois eu vou descer agora. Com eles, vou examinar eles certinho pra ver se... O que aconteceu. Por que que eles estavam sumindo na mata. Mas graças a Deus... Eles apareceram. Galera, esse vídeo foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, compartilha aí. Comenta aí se vocês passam por esse apuro. Porque aqui na fazenda, vira e mexe, acontece uma dessas aí. Beleza? Um forte abraço a cada um de vocês. Fica com Deus. Meu muito obrigado e... Valeu galera, essa aqui foi a procura dos dois cavalos fujão. Pensei que tinham roubado, tinha subido aí da mata. Valeu, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.